Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus É baiano, né? Lá de Sena, Bahia Pronto E reside em São Paulo há 30 anos É meu conterrâneo É seu conterrâneo Você é da Bahia? Sou baiano também Baiano-cearense Olha Baiano-cearense É uma mistura boa Eu quero agradecer a todos vocês Eu quero agradecer principalmente você Que é um cara bacana Um cara 10 Um cara nota mil Não tem palavras para descrever você É a pessoa que você é O ser humano que você é, viu? Trepando no pau Ostras, aqui não deixe de picar, Ju Você tá indo picar aqui Um beijo Vem mais para cá, Pikachu Brasil Mostra tua cara Mostra tua cara Mostra tua cara Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer...